Agora, falando de Cheetos, eu não sei como é que os caras, meu irmão, vendem isso. Lá na Califórnia, os caras estão vendendo Cheetos em embalagem desse tamanho, com THC. Fazer a pessoa comer mais, né? Não, mas o negócio, Bruno, é 1.500 miligramas de THC. Peraí, vamos explicar aqui pra galera. Peraí, peraí, peraí. Tuca está dizendo aqui pra gente, né? Que lá na Califórnia vêm de Cheetos com THC. Nem sei falar o nome. Gente, tem maconha no Cheetos, tá? Não fala isso pra dropar o canal. Tem maconha no Cheetos, e aí... Mas na Califórnia é legalizada, tudo certo? Sim. Não, mas aqui também. Eu sou médico prescritor de cannabis medicinal, e aqui no Brasil o consumo medicinal é permitido. Então, a minha nutróloga uma vez passou por conta da minha ansiedade, e eu não cheguei a fazer, porque nem todas as farmácias de manipulação ainda estavam aptas. Não, não pode manipular, tem que ser importado. Ah, só pode ser importado? No Brasil, não pode manipulação. Pode ser importado. A cannabis, a planta, ela tem vários ativos. Isso. Tem o CBD, tem o THC, tem o THCV, tem o CBG. Então, ela tem vários cannabinoides, são as substâncias que estão presentes na planta. Qual foi a grande sacada que o doutor Rafael Michel descobriu lá na década de 70? Que o corpo humano produz essas mesmas substâncias que existem na planta. E a gente tem receptor para essas substâncias. Ou seja, além de a gente fabricar, a gente tem um sítio onde essa substância se liga, e ela funciona no nosso organismo. Então, esse sistema chama endocannabinoide. Ou seja, se produzir maconha fosse crime, todo mundo deveria ser preso, porque nosso corpo fabrica as substâncias presentes na maconha. Quando essas substâncias, esse sistema endocannabinoide está em desequilíbrio, e aí que entra a oportunidade de fazer a prescrição da cannabis medicinal. Porque aí você vai estar repondo algo que a pessoa não está fabricando. E ele é tão importante que a gente tem receptor no cérebro, no sistema linfático, na tireoide, no fígado, no pâncreas, no intestino. Então, a medicina canabinoide está apenas engatinhando. As aplicações para ela são incríveis. Você sabia que tem um componente da maconha que tira a fome, ao contrário do que todo mundo pensa que é a maconha da fome, ela contribui para o emagrecimento? Um dos canabinoides. Qual? Que é o tetraídrocanabiverol. Que, na verdade, é o delta-9 tetraídrocanabiverol. Que é o THCV. Que é uma substância que, além de combater os efeitos psicoativos do THC normal, que se a pessoa, por exemplo, fez um consumo de alta quantidade de THC, entrou naqueles efeitos paranoicos, o antídoto é esse THCV. Existe isso, né? Existe, a gente já consegue isolar. Ele não quenta, nem pancadão? Existe, existe. Só fumando? Não, é com os edibles, né? Esses comestíveis que são extremamente... É, esse que é o Tomo Cheetos. Esse dos Cheetos é desumano. É, extremamente intrigoso. Esse dos Cheetos aí, Jesus Cristo. Ou seja, você comeu. Eu recebi de presente. Aí você não quis fazer isso, né? Só que eu já tinha comido browniezinho lá de folha, Mr. Dan, esses negocinhos, e suave. Eu comia aquilo ali, um saquinho desse savaninho. Aí tem dos Cheetos, tinha aquele peixinho, cara, de criança, aquele fichizinho de queijo, inofensivo. E o outro, qual era? Acho que era um Doritozinho. É um negócio de outro planeta. Meu irmão, o negócio mundo gira. Eu tava com garmin, eu vi que eu fiquei quatro horas com batimento a 120 centado. Pau, 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 eu falei, Jesus Cristo. É, o problema do comestível é isso, a pessoa não consegue regular a dose. E o tecido estomacal, ele absorve muito mais rápido do que por via inalatória. Então, a chance da pessoa ter um efeito colateral de sentir mal é muito maior. Mas fica bem claro que a Cannabis é um medicamento, uma droga, uma droga usada por medicamento, extremamente segura. O que não existe na literatura caso de overdose. Na verdade, pra você consumir uma quantidade pra dar overdose, seria, assim, insustentável. Porque você iria dormir antes de ter uma overdose qualquer. Então, é extremamente segura. Os estudos mostram que ela é dez vezes menos viciante do que o tabaco, sete vezes menos viciante do que o álcool. Então, é uma substância bem segura. Agora, esse uso recreativo, principalmente com esse mercado e esses comestíveis, tem que ser bem gerenciado, porque pode ser riscado. Por exemplo, essas jujubinhas, elas são muito atrativas pra criança. Então, não é legal uma criança que não tenha necessidade de consumir isso, consumir, né? Pode gerar efeitos colaterais. Mas eu sou médico prescritor, a gente prescreve muito pra ansiedade, dor crônica, depressão, os resultados são incríveis. E só vem de fora, não pode ser manipulado. Eu pensei que pudesse ser manipulado, não sabia. A legislação do Brasil não permite nenhuma forma de manufatura... Manufatura. Manufaturação aqui. Não saiu, não, mas finge que vocês entenderam. Mas pode trazer, permitido? Mas tem gente que já pode plantar hoje, não tem? Tem algumas associações que estão com autorização judicial pra plantar. Mas eles vivem com advogado batendo na porta, tendo que fechar. O que eu acho um absurdo, assim, porque como é só importado, é um tratamento extremamente caro. Então, tem muita gente que tem filho que tem epilepsia refratária. Aquela criança que entra numa crise epilética e nenhum medicamento resolve. E com o CBD e os outros caras de nós, consegue tratar essa epilepsia. Só que é um tratamento caro. Então, essas associações, elas conseguem fazer, são muito corajosas de conseguirem fazer aqui a extração e fazer o óleo pra dar ou vender por um preço muito mais acessível pra essas pessoas. Mas, claro que aqui no Brasil, essas associações ainda fazem isso comparado como é produzido lá fora de maneira artesanal. Então, os produtos importados, eles são muito superiores. Mas o Brasil perde muito, né? Porque, primeiro, ia ser excelente pra economia e reduzir o tráfico de droga e dar um acesso mais barato pras pessoas que precisam desse medicamento, né? E tá aquele imposto. Quem quer pagar certo, vai pagar certo. Exato. E aí,